Segundo Retiro Namastê Ayur Experience Vivências Completas em Bem-Estar Pode com a instituição mais pita? Pode comer pimenta à noite? Depende. Que noite é? É uma noite que está fria e chuvosa? E a pessoa está sem nenhuma queimação no corpo? E ela está sem nenhuma raiva? Pode. Ela é uma pessoa de constituição mais pita, num solzão, num calor, úmido, e ela está sem nenhum sinal de raiva, irritação, já é baixíssima a chance que uma pessoa pita acontecer isso. Porque a ideia é a seguinte, lembra lá do nosso gremlin que está perto da tina da água, ok? Essa tábua, ela anda. O que isso significa? Está lá o gremlin parado. Mas, se o gremlin pita está na tábua pita, quando está quente e úmido, essa tábua, ela por si só se move para mais próximo da tina. Você pegou a esteira rolante e rolou ele para lá, para perto. Às vezes, você podia dar uns dois passos e não cair ali. Mas, como os ambientes ao redor eles andaram, aquela tábua para mais perto da tina, você já está assim, vacilou, respirou errado, pronto, caiu dentro, agravou o teu pita, entendeu? Então, assim, quais são... Só que eu acho que é importante para a gente fechar esse primeiro olhar sobre a alimentação e a dina. Quais são os sinais emocionais que a gente precisa tomar bastante cuidado se a gente quer ter uma vida saudável? Ok? Uma pessoa de constituição mais vata, ela está propensa... De novo. Uma pessoa de constituição mais vata, que está voltando, está propensa a ter mais um sistema emocional afetado por ansiedade, insegurança, fragilidade, indecisão, falta de foco, estabanamento. Ok? Isso significa que, se ela estiver nessas condições emocionais ou mentais, ela tem que tomar muito cuidado com rotinas que aumentem o vácuo. Ok? Se uma pessoa está com um estado emocional, vamos lá, irritadíssimo, crítico, super certo da vida e os outros imbecis que estão atrapalhando que não percebem, raivosa, sem tempo, impaciente, dura, de alguma forma assim, bruta, ríspida, tudo isso é agravamento de pita, um estado mental de pita agravado. Se uma pessoa está mais triste, humilde, chorando em voz, dramática, dramática, guiçosa, é, também em algum grau insegura, mas aí insegura sobre afeto, não sabe se a pessoa te ama, não é insegura se vai cair uma coisa que você vai. Insegura, é, mas também com um certo grau assim, de dificuldade de se mexer e tal, ela está com um estado mental mais caro. Ok? Então, eventualmente, mesmo uma pessoa de constituição mais válida, não sei o que, pode ficar encatufada, se eventualmente, uma pessoa muito ferida dela morrer. Ainda que ela não sinta nenhum problema para a morte, porque ela acha que esse corpo, só que não faz a vida dela, se ela puder ser somente, viajando pelas estrelas, seria muito mais legal. Certo? Mas assim, eventualmente, ela forma uma pessoa de constituição mais válida, pode ficar queira de uma pessoa que ela goste, mas aí, o que eu quero dizer, é que ela passe tanto de sonhos, que a gente conversa, que tudo bem, porque eu gosto de ir muito mais nos sonhos, do que o corpo de olhos acordar. Então, o papel, o que eu quero dizer, nesse último, digamos assim, aspecto fundamental de uma alimentação neuropédica, é o seu estado emocional, o seu estado mental, é, aí pode botar ele, prioritário, em relação ao seu processo metabólico. Você pode ter a constituição que for, alimentação que for, na época que for, comendo na ordem que for, tudo isso é secundário, em relação ao seu estado emocional. Ok? Então, qual é a terapêutica para essa estrutura? Sempre, quando a gente vai sentar com a punha, em princípio, a gente está bem. Se a gente não está bem, a gente não se senta com a punha. A gente vai fazer outras coisas. Vai meditar, vai caminhar, vai fazer outras coisas. Não tem problema metabólico ali, a fornalha, só liga com uma, um estado emocional minimamente, é, adequado. Ah, pode ficar três dias sem ter, se estiver triste, se estiver com febre, não está com fome, não está com fome. Se a criancinha está vendo que não está com fome, não vai comer. A gente vai estimular o apetite, mas comer sem apetite, a gente não vai comer. E comer triste também, a gente nunca vai comer. Com raiva também, a gente nunca vai comer. Ansioso também, a gente nunca vai comer. Porque a gente não está detalizando, a gente só está se concentrando. Não foi queimou. Não, não é que ele passa fome. A gente dá um jeito de, na hora que você está na frente do carro, a coisa mais importante na sua vida, é a sua relação com aquele alimento. Então, se você vai rezar um Pai Nosso, vai dançar uma ceranda de luz ao redor daquilo ali, vai chamar um xamã, vai cantar um mantra, o que for, que você possa trazer a tua mente, para aquele momento, e estar em harmonia, porque é um estado de alimentação, ótimo. Ok? A ideia é a seguinte, antes da gente tocar o violão, a gente precisa afinar as corpos. Antes da gente começar um processo digestivo, a gente precisa checar, se o nosso metabolismo está disponível. Ok? Então, eventualmente, a gente aqui vai cantar um mantra, ou alguma outra atividade, que a gente, no momento, sinto que seja legal, de criar um estado de celebração, diante do alimento. O que a gente quer, além de terminar uma refeição, muito bem alimentada, tenham satisfeitos, feliz, com o que a gente grava, a gente quer começar a refeição assim. Ok? A gente quer estimular um estado, onde o nosso apetite, esteja feliz. Tá? Isso é assim, é uma frase que eu costumo falar, para as pessoas, quando eu começo, fazer algum grau de atividade, orientação, e não tá. É melhor, não estou dizendo que é o ideal, é melhor, você comer, errar o errado, da forma certa, do que comer o certo, da forma errada. ou seja, a gente dá mais importância, já que o seu estado, do seu processo metabólico, do que o que você está comendo. É claro que o ideal, é você comer o certo, da maneira apropriada. Claro, mas, a gente dá menos importância, ao que você está comendo, e a gente dá mais importância, ao como está o teu metabolismo. e o teu metabolismo, e o teu metabolismo, é prioritariamente afetado, pelo teu estado emocional. É secundariamente afetado, pelo que você está comendo, e terceiramente afetado, pelo que você está, a estação que você está. como a gente come várias vezes ao dia, isso está impactando o nosso sistema, muito frequentemente. E a gente pode, hoje em dia, de alguma forma, controlar as estações, do nosso redor, com algum grau de qualidade. Antigamente, não. Antigamente, a gente era muito sujeito, a qualquer variação externa. A gente não tinha uma capacidade, de se proteger do ambiente, como a gente, a princípio tem hoje, em termos de menos calorias. Então, basicamente, a gente vai cuidar, assim, numa escala de somatório, de zero a cem, vamos botar setenta, para o valor, do como está a nossa mente, diante do alimento. Vinte, porque a gente está comendo, e dez para a estação. Tem um outro aspecto, também, que é a idade, que a gente está. A gente tem a estação, do dia, o horário do dia, a gente tem a estação do ano, ou o que a gente chama de autônomo, não sei o que, a gente tem a estação da vida. Mas isso, é só para vocês saberem. Quem quiser mais saber disso, tem um jeito lá, falando sobre isso, uma das outras certas. O papo sobre os raças, que são os gostos, os sabores, ou principalmente, aí, os efeitos psicológicos, de cada coisa que a gente come, a gente vai conversar, na hora que tiver comida, no nosso corpo. Certo? Porque aí vai dar para vivenciar, um pouco mais, isso não vai ser um papo, então, aqui, esse papo teórico, já está gravado, já está lá, o remisalinho. Quantas horas de vivenciar? Um, nossa. Ok? Então, agora, o seguinte, a gente vai ter um tempo de vivenciar, para se divertir, metabolizar, e dar tempo para o nosso pedias, metabolizar isso daqui, sem que isso, a gente vá para o nosso processo de comida, sem ter metabolizado essa informação. porque senão, de noite, a gente vai ter um sono muito agital. Aqui no nosso ritmo, a gente sempre vai ter impulso, digestão, assimilação, eventualmente, excreção. Quando a gente estiver fazendo yoga, lá, e sacudindo tudo aquilo, também é excreção. Ok? Então, beleza. Muito bem. Ótimo. Aprendizado, descanso e muito bem-estar. Participe você também, desta aventura. Participe você também,